Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho da novia, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Esse é o DJ Vigarista que arrasta a multidão Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha pra passar sem vergonha Pra toda semana ela poder sentar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Trago essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não dá acuse... Trago essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não dá acuse... PoToc! 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 PoToc no bucetão Caralho! Ela tá acuse... PoToc! PoToc! PoToc no bucetão Foi lançado o desafio pra mulher ficar de 4 Com baseado de 20 na mão, ela joga, você tá pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga, você tá pra cima e pra baixo Caralho, vai piranha A base levantando pra sua puta, que tu já sabe a conduta Olha o GW, te deixa soltinha, pra você ficar maluca Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Vai trepando pra sua puta, trepando pra sua puta Adolescente era muito sapeca, a família dela dura O bagulho da novia, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Esse é o DJ vigarista que arrasta a multidão Pega o puto, vai te machucar 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 Dá uma maconha pra passar sem vergonha Pra toda semana ela poder sentar Pega o puto, vai te machucar Pega o puto, vai te machucar Toque, 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 não vou ser tão Foi lançado o desafio pra mulher ficar de 4 Com baseado de 20, cê na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Com baseado de 20, cê na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Caralho, vai piranha A base levantando pra sua puta, que tu já sabe a conduta Olha o GW, te deixa soltinha, pra você ficar maluca Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Vai, trepando pra sua puta Trepando pra sua puta A base levantando pra sua puta, que tu já sabe a conduta